Primeiro, pelo grupo, a gente conversa, o pessoal indica livro, aí eu já fico interessada em ler. Ter alguém para discutir o livro me incentiva muito a ler. Eu acredito que a proximidade com quem lê é sempre muito boa, é uma ótima forma de fortalecer o laço com a leitura. Opiniões diferentes, sempre tem assuntos diferentes, então é um bom crescimento. E o grupo também ajuda muito, porque a gente se encontra todo mês, aí se eu ver que estou atrasada um pouco, eu já acelero para terminar o livro. Eu sou associado da TAG Curadoria desde agosto de 2017. Logo quando eu me tornei associado da TAG, eu procurei no aplicativo Outros Associados. E na época eu encontrei por volta de quatro outros associados e a gente criou um grupo no WhatsApp. Tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que têm a mesma paixão que eu por literatura. Fiz amigos, essas são pessoas que eu converso diariamente, que a gente compartilha os problemas, as alegrias, a gente comemora as coisas juntos. Hoje, quase dois anos depois, nós temos 50 pessoas no nosso grupo no WhatsApp. O grupo, para mim, é uma famíliazinha, mais ou menos todos são que nem meus filhos. A TAG, ela tem um papel fundamental, porque ela sempre busca saber como estão os encontros. Se a gente tem alguma dúvida, manda sugestões de perguntas para nós discutirmos o livro do mês, envia mimos para serem sorteados, ou alguns joguinhos, algumas brincadeiras que a gente pode fazer para melhorar os encontros. E os nossos encontros são maravilhosos. A gente se reúne todos os meses, fala sobre os livros, mas também sobre a vida. Trocamos experiências, receitas também. Eu espero que a TAG continue aí por muitos e muitos anos, ajudando essas pessoas que são apaixonadas por literatura a encontrar outros apaixonados e também a descobrir novos mundos. Legenda Adriana Zanotto